Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria. Salve Maria. Que alegria, amados devotos e peregrinos, estamos iniciando um novo mês e queremos acolher também a todos os devotos que nos acompanham através da rede aparecida de comunicações. E por meio de nossas mídias sociais. Sejam bem-vindos e bem-vindas todas as romarias presentes aqui no santuário. Amados devotos e peregrinos, a liturgia nos convida a celebrarmos São José Operário, justo e fiel trabalhador e nosso pai adotivo na fé. É tocante este dia em que celebramos São José Operário, pois ele é modelo de comprometimento de vida com Deus e com nossos irmãos e irmãs. O homem do silêncio e do trabalho da humildade e da dignidade nos faz resgatar a importância e a dignidade do trabalho humano. Todo ser humano tem o direito sagrado do trabalho e por meio dele desenvolve-se e cria as condições necessárias para viver com dignidade e amor. Bendito seja o trabalho humano e bendita seja a justiça nela praticada, na alegria de estarmos reunidos através do amor. Iniciemos nossa Eucaristia cantando. Número 4 Número 4 do Seu Foneto, vamos juntos. Por sua morte, a morte viu o fim, o sangue derramado, a vida renasceu. Seu pé ferido, nova estrada abriu e neste homem, o homem que não se descobriu. Com as suas mãos para o céu. Meu coração me diz o amor, o amor, o amor, o amor, o que se lembrou por mim. Jesus ressuscitou, passou a escuridão, o sol nasceu, a vida triunfou, Jesus ressuscitou. As mãos, Jesus me amou e se entregou por mim, os homens todos podem o mesmo que vestir. Não temeremos mais a morte, a dor, o coração no homem, Cristo descansou. Meu coração me amou e se entregou por mim, Jesus ressuscitou. A sua escuridão, o sol nasceu, a vida triunfou, Jesus ressuscitou. Nos encontramos nesta tarde alegre para celebrarmos o nosso trabalho, para celebrarmos São José, homem justo e fiel. Trabalhador do rei, preside esta Eucaristia o padre Miguel Vandermoren, da Congregação do Santíssimo Redentor e reitor deste Santuário Nacional. Acolhemos também a todos os irmãos e irmãs aqui presentes. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.